Entre duendes e fadas Entre duendes e fadas Entre duendes e fadas Entre duendes e fadas Na televisão O galão beija a mocinha A netinha, o vovô A mamãe beija o bebê Bem lá no popô Beijo, um beijo Também desejo beijar Tem o beijo estalado, o beijo tampão Tem o beijo bitoquinha, o beijo beijão Tem o beijo de cinema, o beijo de amor Tem o beijo do amigo, o beijo de dor Será que tem beijo ruim? Não sei Mas também tem beijo bem bom Bem bom Beijo, beijo, beijo eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Quando o vento bate forte Vem beijo apertado Quando a chuva tá caindo Vem beijo molhado Quando a gente tá no mar Vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre Um beijo lembrado Beijo, um beijo Também desejo beijar Será que tem beijo ruim? Eu sei Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Um beijo, 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 beijo Há sonhos pra quem quiser Brilhos pra quem tiver vontade Pra quem quiser plantar Água pra regar o amor Que o mundo tá querendo sim Paz, a gente quer muito mais Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Nada vai mudar aqui Dentro de mim Dentro de mim Que o mundo tá querendo sim Vem beijo, 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 beijo E eu quero mais Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Nada vai mudar aqui Dentro de mim Aqui dentro de mim De mim De mim De mim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim